Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês aí? Mais um vídeo aqui pra vocês, uma dica legal ensinar aí vocês a como combater gogo de frango aí usando apenas três ingredientes água fisionada, sorriso geológico e vinagre pode ser qualquer vinagre você pode pôr três medidas usando uma tampinha dessa num copo você vai pôr três medidas aí se você quiser pôr uma medida maior pra fazer mais, tudo bem não tem problema você vai pegar com a seringa aqui né vai pegar o frango ali né esse frango aqui galera tava contaminado com gogo apliquei aí ó três vezes que eu apliquei já sarou mas o correto mesmo é aplicar durante uma semana umas duas vezes por dia se a gente tiver tempo você vai aplicar dois ml aí ó quando você aplica ele fica meio triste mas logo volta ao normal e daí acabou o problema do gogo deles esses aqui tava tudo contaminado ó esse aqui mesmo ó ó como ele sarou ó tava feio galera vixi tava pra vocês de ver acabou o problema vou mostrar pra vocês aqui meu viveiro aqui ó esse viveiro aqui ó galera ele é com tela de alambrado é aquele do vídeo que eu tenho lá as fesas vai caindo e cai no chão né pra não dar contaminação de doença esses aí estão beleza ó só esperando dar o ponto pra panela não vou soltar porque o chão tá contaminado aí ele tem que curar com essa dica que eu descobri aí acabou o problema do gogo aí galera é só usar falou galera gostou da dica aí deixa pelo joinha até no outro vídeo valeu tá bom